Oi, estou aqui com uma convidada sujêneris, Sani Calapalo, liderança indígena, polemista, facebookera, nascida no Parque do Xingu e que trouxe alguns exemplares de cocares pela seguinte razão. Rolou uma polêmica no carnaval brasileiro, que grupos sociais diziam que usar cocares era uma apropriação indébita, cultural indébita. Eu tinha acabado de visitar uma aldeia indígena, Rio Silveira, em Betioga. Quando se falava nisso, não pode usar cocares, eu falei, gente, mas é a sobrevivência do cara. E você veio em público fazer um depoimento que foi muito difundido nas redes sociais dizendo, não, podem usar cocares. Teve uma hashtag chamada índio não é fantasia e você defendeu aqueles que quisessem usar cocares. Por que que você deu a sua opinião assim? Na verdade, claro, antes de opinar, a gente sempre senta em grupo, porque é assim, isso, eu sou criada na tribo, a gente, esse costume de sentar com os parentes, com outras pessoas, pedir opinião dessas pessoas em relação a determinado assunto, isso é muito cultural, faz parte da nossa cultura calapala. Aí, sentando com meus irmãos, falando com ativistas, lideranças indígenas, aí chegando a uma conclusão. Ou você se fide, porque eu não estou concordando com isso. Outras pessoas também não estavam concordando com outros indígenas. Não é legal. Essa moça que fez, ela não pode dizer isso em nome de todos os forros indígenas que existem no Brasil. Somos indígenas e divididos em culturas, línguas, maneira de viver. Entendeu? Uma pessoa não pode falar, ah, um índio não pensa isso. Então, eu fiquei puta com essa generalização, porque, sabe, eu vou fazer esse vídeo, sim, é resposta desse vídeo. No Facebook. No Facebook. E compartilhei também no YouTube, depois. Porque no Facebook, compartilho mais, porque eu tenho mais seguidores no Facebook. E alcance é muito mais rápido. Então, eu preferi compartilhar no Facebook. E deu aquela polêmica toda, né? Mas você acha que é uma homenagem que a gente faz ao índio, quando a gente se fantasia de índio no carnaval, você não se sente ofendida? Ou é também para você, como eu olhei, uma forma de vocês ganharem dinheiro vendendo coca, que é a especialidade de vocês? Isso. Bom, eu vou responder de acordo com a minha cultura, né? Claro. Porque eu deixo bem claro. Eu sou do povo que eu falo. Bom, o coca, é coca como esse daqui? Aquilo de branco. É. Esses que eu trouxe aqui, algumas amostras. Pode pegar. Lindo coca, né? Só para mostrar para vocês. Feito de pena de papagaio. Ok. Coca como esse daqui, a gente usa nas festas. Usa, representa a beleza, coca nas festas, cerimônias. Homens e mulheres. Exatamente. O que acontece? Esse tipo de coca pode ser usado por qualquer pessoa. Depende muito de onde quer usar. E tem esse coca, que ele já é usado na cerimônia, é chamado haka, é uma cerimônia onde a gente se transforma, onde a gente, os homens principalmente, eles usam isso daqui para se transformar em algo que querem se transformar. Hoje é um homem fantasia de tal coisa. O homem decide se transformar num animal? É, num animal. E algum outro personagem também. E outro índio. Outro índio. Um branco também? Sim. Vem também fantasia de branco. Olha, não é só vocês que são fantasia de nós indígenas, não. E toma alguma coisa para a festa? Não, a gente toma mais mingau. Mingau. Mingau é feita de mandioca. Tá. Mandioca brava. É. Aí as pessoas disseram... É uma... Aí as pessoas se... Que nem esse hashtag que eu vou lá... Pra nós, seus calapalos, assim, pra nossa visão, é... A pessoa se usar o coca é algo muito natural. Tá. Não discriminamos. A gente fica feliz. Porque se os caras... Se não gostam de índio, eles não vão usar coisa. Se não gostam de você, eu não vou ficar te homenageando, entendeu? É uma homenagem. Essa pena branca, o que que é? Então, essa pena branca é de garça. Arara. Garça. Arara. Arara, garça, papagaio e essas que você trouxe aqui. Esse daqui é pena de arara. Arara. Arara grande. Arara grande. Sabe aquelas araras grandes? Sim. E como é que a gente tira ela? Bom, a gente cria algumas araras. Temos araras de estimação. E ela solta a pena. Aham. Solta a pena. Esse daqui é o cigarro do pajé. É um cigarro. Cigarro do pajé. E ela não pode ser usada por qualquer pessoa. Aí sim. Vamos... Você trouxe porque alguém te encomendou, você falou. Exatamente. Foi meu pai. Meu pai é pajé, gente. Aham. Esse cigarro aqui foi ele que fez. Não é só as pessoas... Que que é? Que folha é essa? A gente fala... Folha de Itá. Esse daqui a gente chama de Itá. Tá. Itá... O que tá aqui é tenínio. Aham. Pode cheirar. Cheirar eu posso. Só não posso acender. É. Tem que ter o chamado pra isso. Nossa. Parece cigarro mesmo. Parece tabaco mesmo. É tabaco mesmo. É família de tabaco. Olha só. É um tabaco. Mas é um tabaco natural da Amazônia ou não? Da Amazônia. Natural. Nossa. Mas é uma delícia esse tabaco. Tem que deixar muito isso aqui. Nossa. Ele tem altos benefícios. Ao fumar cigarro como esse daqui a gente acredita que você se conecta ao espírito. O seu espírito superior. Você se conecta ao grande espírito. E não é qualquer pessoa que está preparado pra se conectar com o espírito. A pessoa pode enlouquecer. Claro. Entendeu? Só as pessoas preparadas. Então coisas como essa a gente proíbe sim de qualquer pessoa usar. usar. Não o cocá. O cocá é algo que representa festa. Amoninha. Pra nós, pra minha tribo, isso não tem problema nenhum. Você nasceu no Xingu. Sim. Eu sou nascida e criada no Xingu. Passei minha adolescência. Passei pro ritual e tudo. E você me disse que você me corrigiu falando que o Calapalo é a maior aldeia maior que os Caiapó. Tem maior aldeia Calapalo chamada Aiha Calapalo. Porque existe nove aldeias Calapalo no Xingu. Uau. Nove aldeias. A maior aldeia se chama Aiha Calapalo, onde eu nasci. Na beira do rio Xingu. Passei minha infância na aldeia. Eu nasci na aldeia. Brincou com... Sim. Eu fui criada de acordo com a minha cultura. Sim. Até os meus doze anos. Passei por... Até os doze anos. Meus doze anos. Direto. Teve a iniciação da... Pra face adulta. Da preparação. Eu passei por tudo isso. Ficou... Ficou dentro de... Eu fiquei dois anos e meio reclusa. Tá vendo essa marca aqui, gente? Essa marca em mim? É. Essa marca... Eu fiquei... Usando... Tipo... Uma tonossilera. A gente coloca aqui. Sim. Pra engrossar a perna. Ah. Porque padrão... É... De... Físico... É... Da moça Xinguana. Ela tem que ter a perna grossa. É padrão de beleza ou de resistência? De resistência. De resistência e de beleza aos ambos. Você ficou dois anos dentro de uma... De uma... Minioca. 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 Sem poder sair. Sem poder sair. Sem poder sair nenhum. Eu saía pra fazer essa necessidade no mato. A noite só. Não de dia. Durante o dia, não. Não tomava sol. O sol não podia me tocar, entendeu? Não podia tomar sol. O sol não podia te tocar por dois anos. Não podia, porque eu era uma moça intorcápio. Dos dez aos doze anos. Exatamente. Em tocar... É porque essa faça é tão sagrada... Ah. Que a gente não pode ser fista por qualquer pessoa. Aham. Assim, não... A... Por voto de você feia pessoa, a gente acredita que tira a energia, você contamina a energia daquela pessoa. Os meninos também tem esse mesmo ritual? Também tem esse mesmo ritual. Também ficam presos? Também ficam presos na minioca e por bastante período. Depois você sai de lá... Exatamente. E aí vai pro mundo. A nossa iniciação das meninas se começa a partir do momento que ela tem sua primeira menstruação. Mas você teve a sua primeira menstruação com dez anos? Não. Eu tive com nove. Foi bem cedo. Nossa. E é normal ter... É... É normal. Mas eu fui uma das raridades. Normalmente as meninas menstruam com dez, doze anos, mas eu fui muito cedo. Nove anos tive a minha primeira menstruação. E você saiu e casou ou você saiu e veio pro sul? Então... É... Eu já tinha um noivo. Tipo... Eu já tinha sido... Noivo escolhido. É... Meus pais escolheram... Se eu saísse da reclusão, eu ia me caçar com ele. Só que eu sempre fui uma moça meio rebelde, vamos dizer assim. Eu não seguia muito bem o padrão. Eu não... Tanto é que quando saía eu não quis me caçar. Porque eu falei... Eu sentia essa necessidade de sair fora um pouco da tribo para conhecer outras... Outras... Outras culturas. Eu tinha esses sonhos. Outras tribos ou conhecer cidades? Outra tribo e conhecer a cidade também. Tá. Porque na região do Xingu, naquela época... É... Você não tinha esse contato com o branco. Você não tem esse contato com outras culturas. Assim... Você fissolado na sua tribo. Só com os profissionais. É... O pessoal da FUNAI, antropólogos... Sim. Só o pessoal da FUNAI. Você não tem esse contato. Então... Pra você ter a liberdade... Porque se você se caça... Tipo... Uma moça se caça... Ela não tem mais esse... Ela já se torna... E teu avô deixou... Teu avô permitiu? É... Meus pais permitiram. Não. Na época não. Na época foi uma assistência. Tive que lutar. Tive que ameaçar. Olha, se vocês não me deixarem... Eu fugei pro mato. Vocês têm que... Fugir pro mato? É... Fugir pro mato. Nunca mais apareço. E você conseguiria fugir pro mato lá? Foi uma ameaça. É... Você sabia português ou não? Não. Nessa época não. Você não aprendia português? Mas lá não se aprende português. Você só aprende quando você vem pra cidade. Hoje em dia tem escola que se ensina. Hoje em dia. Isso começou em 2000. Mas antes, tipo em 1995, eu não tinha isso. Você saiu de lá com que idade? Eu saí com 12 anos. Que ano? Foi... Eu tô com 27. Tá. Foi em 2001. 2000. E aí você veio e veio estudar aqui ou não? Porque você fala muito bem. Que bom. Foi... Isso é tudo... O resultado de todo o esforço que eu ainda tenho, né? Porque português é uma linguagem complicada. Eu continuo estudando. É... Eu fui pra São Paulo com meus pais. Na verdade a gente veio em tratamento de saúde. Tá. Tava doente. E a minha irmã também. E ela... A gente veio pra fazer esse tratamento de saúde e a gente acabou ficando na cidade. Aí me trouxeram pra cidade e falei, cara, é essa oportunidade. Eu tenho que conhecer essa cultura. Aí você não sai mais daqui. Mora no Embu. Mora no Embu. Não. A gente... A primeira cidade assim que a gente veio foi São Carlos. O interior de São Paulo. Tá. Uma cidadezinha muito bonitinha. Sim, eu conheço. São Carlos. Tem uma universidade boa lá. É... A gente ficou lá... Fiquei estudando lá desde 2000... 2002, sim. Tá. Entre esse ano. Eu queria agradecer muito a tua presença. Obrigada. Obrigada. E se você quiser ver essa ou outras entrevistas, é só acessar no Futura Play. E valeu.